A gente não deveria ficar assustado com a mudança brutal do comportamento humano, porque é bíblico. Isso foi profetizado. O amor de muitos se esfriará. Porém, o que nos assusta é a rapidez com que isso acontece. Hoje a gente vive, em praticamente todos os setores da sociedade, uma violência muito grande. Violência no esporte, violência na política, violência no meio religioso, violência no meio familiar e assim por diante. E percebemos também que as redes sociais se tornaram um veículo, entre aspas, benéfico para muitas pessoas que querem destilar o seu veneno, a sua raiva, a sua ira, a sua intolerância com as pessoas. O que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente ouve, de indiretas, uma pessoa mandando recadinho para outra por tabela. Sabe, um tempo atrás, quando as pessoas realmente estavam debaixo dos ensinamentos de Jesus Cristo, a gente não mandava indireta para ninguém. A gente ia até a pessoa, tirava com educação a diferença, conversava bastante e, ao final, a amizade até voltava. Olha, eu falo para você, busque a Deus, busque entender melhor o que é Jesus, a sua história, a sua pessoa, para que você e eu não nos contaminemos com essas coisas. A salvação veio para todos, contudo, infelizmente, muito poucas pessoas a alcançarão. O reino de Deus está lá preparado. Jesus disse que na casa de seu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito a nós, vou preparar lugar para vocês. E o desejo do mestre é que, onde ele está, que a gente esteja também. Meus irmãos, minhas irmãs, sabemos que não somos salvos pelas obras. Elas não têm mérito algum em nossa salvação. Somos salvos pela graça, um dom de Deus alcançado mediante a fé. No entanto, as boas obras são os frutos da graça. Somos os raminhos da oliveira. Fomos lá enxertados e agora a gente precisa produzir os frutos do amor, da fé, da esperança. Eu falo para vocês com toda sinceridade. Tenho no meu Facebook, no meu Instagram, o maior prazer de receber a amizade das pessoas. Porque é bom isso. Tenha suas vantagens. Quantas pessoas maravilhosas que a gente tem ali uma amizade com elas, que talvez a gente não vá ter a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. E pelas redes sociais, na correria da vida, a gente um pouco se distancia dos familiares, vê lá uma foto, um momento que eles colocam, coisas simples. A gente se alegra. No entanto, eu tenho me desfeito de muitas amizades. Porque é ruim a gente abrir ali o Facebook, qualquer rede social, um status de WhatsApp, e ver ali uma mensagem negativa, um desabafo, uma coisa sem sentido. A vida já não está fácil e a gente precisa ainda ver essas coisas? Jamais. Eu quero é conviver com pessoas que têm fé, que têm esperança, que têm confiança. Todos nós somos provados, angustiados. E todos queremos vencer aqui na Terra e, principalmente, alcançarmos os céus. Cremos que o nosso lugarzinho está lá reservado. Então, eu gosto mesmo de pessoas que, mesmo provadas, elas dão um sorriso, elas manifestam a alegria pela vida, elas te contagiam de um modo positivo. Daqui a pouquinho você estava cabisbaixo, não está mais, e já está pensando igual elas. Vou vencer, porque Deus está comigo. Encerro essa mensagem te dizendo o seguinte. Saia de todo o negativismo que a internet e a vida está te trazendo. Viva no meio da fé. Conviva com pessoas otimistas. E você vai ver que as trevas desse mundo não vão te cobrir. Já cobriram a muitos. Mas a você não. Você anda na luz. Você anda em Jesus. Você é participante. Você faz parte da obra da cruz. Você vai ver que as trevas desse mundo não se sweatsão. Vou encerre... Obrigado.